Aquele exame danado Eu sou um cara macho A vergonha vou me livrar dela Se é pra não morrer Então eu vou fazer Pois eu sou um homem de verdade Viver com saúde É prioridade Se for no dedo Não vou ter medo Tô evitando ter um câncer de próstata Então vou lá, 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 lá Vai dar tudo certo Então vou lá, 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 lá Vai dar tudo certo